Em Ladainha, no Vale do Mucuri, promoveram um encontro de pai e filhos após 30 anos separados. Tudo começou com o registro de uma simples ocorrência no quartel. O Fantoni está de volta para contar para a gente. Fantoni, que história é essa? Apesar, né, Fantoni, que pode ter militar também das Forças Armadas, né? Então não é muito errado falar militares da Polícia Militar. Me conta essa história, meu amigo. É, Nicomédias, causos de polícia, como a gente falava antigamente, né? No meu tempo, no tempo do seu irmão, né? Que você é bem mais novo. Mas causos de polícia. Um cidadão procurou, um senhor procurou o quartel da Polícia Militar em Ladainha para poder fazer um registro de ocorrência. E aí a polícia descobriu que há 30 anos, Nicomédias, ele não via a família, não tinha contato com a família. Olha aí o momento do reencontro. Isso tudo graças ao trabalho da Polícia Militar, que durante o registro dessa ocorrência percebeu que esse homem estava desligado da família. E aí os militares dedicaram o seu tempo para pesquisar onde é que estavam os parentes, onde é que estavam os filhos e até que foram encontrados. Eles estavam na cidade bem distante de Minas Gerais e aí foi anunciado a eles que o pai estava em Ladainha e aí foi promovido esse encontro. Esse é o momento aí que ele encontra os filhos, os netos, toda a família. Então você veja bem, Nicomédias, que momento importante. E o quanto o profissional da segurança pública hoje, um policial militar, ele precisa ter essa percepção. E que bom que ele tem essa percepção. Ele poderia simplesmente registrar a ocorrência, ouvir ali o que aquele moço disse e simplesmente liberar a ocorrência e pronto. Mas não, eles se preocuparam nessa questão social, essa questão familiar. Então veja bem, Nicomédias, a qualidade dos profissionais de segurança pública que nós temos hoje a serviço da sociedade. É, Antônio, você citou meu irmão aí, né? O Éder Feliz, que hoje está advogando, né? Já é veterano. E ele sempre falava, apagando, chegava na ocorrência, eu tentava olhar o aspecto humano das pessoas envolvidas na ocorrência, né? Essa é a verdadeira missão cidadã da polícia. Aliás, a missão cidadã é que deve estar em todas as outras esferas da sociedade, né? É, no jornalismo, em todas as outras áreas, né? É, tá certo.